Neymar homenageia Jô Soares. Neymar foi protagonista da goleada por 5 a 0 do PSG sobre o Clermont neste sábado, 6 de agosto de 2022, na estreia do campeonato francês. Ele fez um gol e deu três assistências. Neymar, após balançar as redes, prestou uma linda homenagem ao grande Jô Soares, que morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos de idade. Ah, mas é finalmente a grande possibilidade de uma medalha de ouro. Essa pergunta eu vou fazer diretamente ao nosso convidado nesse programa especial. Obrigado e um beijo do gordo.